Whitney Houston, uma grande estrela da música. A hora de morrer é agora. Sua vida está ameaçada. Nós estamos falando de uma mulher sozinha e assustada que tem um filho de oito anos. Ela precisa de proteção. Ela me implorou que chamasse você. Ela sabe sobre a bomba? Eu estou com medo. A casa é desprotegida. Eu preciso de você. Você já gostou de alguém? E você morreria por mim? Você ficou maluco? Kevin Costner. Eu volvi com a minha cliente. Adesso. O guarda-costas. Ele é meu guarda-costas. Cine Família. Neste sábado, 10h15 da noite, no SBT. A kanseradeira nosa mudança. foreign al spatomres. Eu ganho. E eu apenas ganho. Eu și ganho. Obrigado.